Nós vamos começar então a quarta sessão de Peixe Cuxa e teremos participantes aqui do Brasil e de Portugal, onde vão ser tratados os assuntos sobre repositórios institucionais, a importância neste momento que estamos vivendo agora com essa pandemia mundial, a importância da inclusão da produção intelectual o mais rápido possível das instituições, assim como nós vamos ver agora, as políticas de acesso aberto que são adotadas, a verificação de procedimentos de inclusão de metadados, de compromisso com o acesso aberto e com a ciência aberta. Então eu vou dar a palavra para a primeira apresentação, as perguntas, quem tiver perguntas pode fazer pelo chat, eu vou ficar controlando, as perguntas vão ser no final e cada apresentador tem sete minutos e quando estiver faltando dois minutos eu vou só avisar o apresentador, vou abrir o microfone e avisar o apresentador. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Então, nós vamos começar com a apresentação da Cecília Ramos, os repositórios institucionais e a produção científica em universidades portuguesas, o panorama atual, tá? Cecília, quando quiseres. Então, boa tarde. Vou tentar iniciar então com a apresentação, com a partilha. Vou iniciar então. Obrigada pela oportunidade de estar presente. Vou falar então dos repositórios institucionais e a produção científica em universidades portuguesas. Sabemos que a web 2.0 sustituiu uma revolução digital que permitiu a criação de repositórios, a criação de sites, portais eletrónicos e redes sociais. Essa digitalidade permitiu-nos uma travessia dos oceanos no domínio do conhecimento pelas redes sociais, pelos sites e até pelos museus virtuais, que Martins apelidou de circunnavegação tecnológica. É também neste mundo do digital que o novo lugar do conhecimento científico surge, o ciberespaço, e nele os repositórios estão também enquadrados, os repositórios institucionais. O acesso aberto também foi permitido depois de algumas lutas, através deste mundo digital, através da declaração de Berlim, que foi predominantial, e depois o grupo que também subscreveu em 2006, e a partir daí então surgiram a criação de repositórios institucionais. Uma mais-valia para a comunicação de ciência. Em Portugal, o RECAP foi um projeto no acesso aberto muito importante, é um meta-repositório de agregação. Ele permite o acesso e o download dos conteúdos dos documentos que estão depositados nos repositórios, nele agregados. Aqui podemos verificar a página inicial do RECAP, que nos permite aceder aos diversos repositórios, de uma forma muito fácil. O primeiro repositório institucional criado em Portugal foi o repositório do Minho. Esta é a página inicial do seu site. Podemos verificar várias informações, entre elas que podemos percorrer e aceder às produções científicas por diversas tipologias. É o repositório que oferece uma tipologia mais abrangente. Os repositórios institucionais, então, o que são? São sistemas de informação que armazenam e que permitem o acesso à produção intelectual, contribuem para o aumento da visibilidade e também do valor das instituições, permitem a comunicação de ciência, expandindo os resultados das investigações. Aqui, curiosamente, temos um gráfico que vou mostrando. As universidades públicas do grupo, que foram as universidades que tivem estudo, os repositórios foram se implementando entre 2003 e 2011, sendo que é possível aqui verificar um crescimento muito grande entre 2007 e 2009. Mas temos um problema. Os repositórios institucionais aumentaram, mas há estudos que revelam que os investigadores publicam pouco nos repositórios relativamente à sua produção científica. Porquê? Porque eles também têm outras atividades. Muitos deles são investigadores e são docentes. Isso poderá suscitar alguma procrastinação. Mas também ainda há estudos que revelam que ainda persistem mal entendidos sobre as informações em formação dos repositórios. O objetivo deste estudo foi demonstrar o estado atual da atividade dos repositórios, concretamente das universidades que integram o CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, ao nível do número de visualizações, do número de downloads e ao nível do número de depósitos. Então, o CRUP integra um conjunto de universidades que estão aqui expostas, contudo dizer que os institutos eu não incluí neste estudo. Aqui apresento as estatísticas dos download e das consultas, que os repositórios, na maioria, permitem a cada utilizador aceder a partir da página inicial. E aqui coloquei o repositório do Minho e o repositório da Universidade da Madeira, porque são os que estão em polos opostos. O que tem mais visualizações e o que tem menos visualizações. Aqui também, só por curiosidade, apresento a lista nominal dos repositórios do CRUP, começando pela Universidade do Minho, a ordem pela qual as universidades foram criando o seu repositório. De realçar que, efetivamente, entre 2007 e 2009, foi quando os repositórios cresceram em maior número, como já havia dito. Do estudo, podemos verificar que, no geral dos repositórios, o documento que se encontra em maior acervo são as dissertações de mestrado, os artigos e, depois, os documentos de conferência. São os que estão nos três primeiros lugares. O repositório que se encontra com maior reserva é o repositório da Universidade do Porto, que, em dezembro de 2019, a quando da recolha destes dados, ultrapassava os 75 mil documentos sem arquivo. O repositório com maior número de downloads apresenta-se no repositório da Universidade de Coimbra e o repositório com maior número de consultas. O repositório da Universidade do Minho, seguindo-se a Universidade de Coimbra e, depois, o repositório da Universidade de Lisboa. Podemos concluir com este pequeno estudo que os repositórios das universidades aqui do CRUP apresentados neste estudo apresentam uma atividade positiva. Os documentos, no geral, dos repositórios que se apresentam em maior número, tirando as dissertações de mestrado, porque essas são mesmo obrigatórias, encontram-se os artigos e os documentos de conferência e, depois, os capítulos de livros e podemos concluir que, se há visualizações, já há downloads. Se há visualizações e downloads, provavelmente há pesquisas, há leituras e há produção de trabalho. E essa produção de trabalho é notória porque há depósitos de dissertações de mestrado e de testes de doutoramento. Isto verifica-se, então, uma espiral científica. E, no que concerne ao acesso aberto e à comunicação da ciência, podemos concluir que a missão dos repositórios já é uma missão que está cumprida. A nível das limitações, verificamos que alguma atividade, nas atividades dos repositórios, não é possível lá estes repositórios aqui identificados não apresentam o gráfico anual de estatísticas, pelo menos a partir da página inicial do repositório. Obrigada. Ok, obrigada. Obrigada, Cecília. Então, agora vamos passar para o seguinte trabalho, que vai ser apresentado por Éder de Almeida Freire, Arca, Repositório Institucional da Fiocruz, a importância da uniformização de procedimentos operacionais. Então, eu vou fechar meu microfone. Pode começar quando... Tá bom, começando, então. Bom dia a todos do Brasil, bom dia a todos de Portugal. Meu nome é Éder Freire, mestre em Ciência da Informação, bibliotecário e atuo na equipe executiva do Arca, do Repositório Institucional da Fiocruz. Hoje nós vamos falar sobre a importância da uniformização dos procedimentos operacionais dentro do repositório. Para quem não conhece, a Fiocruz é uma instituição de ciência, tecnologia e saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, produz, dissemina e compartilha conhecimentos, tecnologias que contribuem para a melhoria da saúde da população brasileira e fortalece o Sistema Único de Saúde. Este ano, a nossa instituição completou 120 anos, desenvolvendo pesquisa, ensino, produção de vacinas, medicamentos, informação e comunicação. Dentro desse contexto de informação e comunicação, insere-se o repositório institucional da Fiocruz, chamado de Arca, que foi institucionalizado em 2011 e é administrado pelo ICICT, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Qual é a missão do Arca? Reunir, hospedar, preservar, disponibilizar e dar visibilidade à produção intelectual da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse contexto, nós temos aí um panorama geral. O Arca é organizado em 28 comunidades, 59 subcomunidades e 25 coleções, totalizando mais de 40 mil objetos digitais, disponibilizados através do DSpace, que é a plataforma mais conhecida pela comunidade científica para gestão de repositórios digitais. A gestão do conhecimento na Fiocruz se dá através do Arca, que é esse importante instrumento de gerenciamento de informação. Essa informação e esse conhecimento que são produzidos pelas unidades da Fiocruz são preservados e ganham visibilidade de todo o seu material, artigos, teses, dissertações, relatórios técnicos e vídeos, através do Arca, fortalecendo a integração entre as unidades da Fiocruz na difusão e na promoção da informação científica em saúde, valorizando o capital intelectual da nossa instituição. O nosso primeiro esforço na uniformização de procedimentos técnicos se deu no lançamento do manual Arca Repositório Institucional da Fiocruz, Manual de Tratamento de Dados e Preenchimento dos Metadados, onde eu fui um dos autores e nós estávamos ali visando a orientar e padronizar o preenchimento de entrada de metadados, estabelecendo uma unidade e consistência no tratamento desses dados. Atualmente, nós já estamos na terceira edição do manual com mais de 400 páginas. Em 2014, houve a implantação da Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz, também conhecida como Política Mandatória. E, através dessa política, uma explosão de povoamento das comunidades do Arca. Vocês podem observar que, de 2011, pouco mais de 3 mil objetos digitais, até a data de ontem, já temos mais de 40 mil objetos digitais. Essas são as estratégias de povoamento. Nós utilizamos os scripts de importação do Aleph, que é o gerenciador da rede de bibliotecas da Fiocruz, de coleta de dados em páginas da Web Crown Scraps e também da migração de teses e dissertações através de planilhas CSV, XLS e XML, conforme vocês podem observar nesse gráfico. E, com isso, os problemas operacionais foram sendo detectados por esse grande fluxo de depósitos realizados no Arca. As soluções que eram encontradas tanto pela área de TI quanto pela área de informação, elas ficavam dispersas em e-mails e também no sistema de demandas. E, com isso, foi necessária a utilização de um procedimento técnico chamado POP, Procedimento Operacional Padrão, para que houvesse a uniformidade na execução dessas tarefas, no caso, os fluxos de trabalho, para as soluções que eram encontradas para os bugs da versão 4.7 do The Space. Entre os benefícios que nós detectamos foi a questão da qualidade, da eficiência, da eficácia, a definição de um padrão para os mais diversos procedimentos, a sistematização dos processos, a facilitação dos processos de captação e treinamento dos colaboradores e, principalmente, a redução de falhas de comunicação. O nosso primeiro POP foi esse, o erro interno do sistema no campo de Cedate Issued, na versão 4.7, onde os nossos usuários, os gestores de comunidades e coleções, preenchiam, não preenchiam... Faltam dois minutos. O campo de data e aí o sistema colocava Today nesse campo, ocasionando o erro interno. E com esse POP, através de um fluxograma utilizado dentro desse POP, a gente conseguiu sistematizar a solução desse bug, desse problema, construindo uma sequência lógica. O acesso aos POPs é controlado, limitado aos seus usuários, as revisões são aprovadas pela coordenação do ARCA. Aqui vocês estão vendo as imagens desse POP. Em andamento, em desenvolvimento, nós temos a correção de mapeamento duplicado, que é um bug também dessa versão 4.7 do The Space, e a liberação de itens bloqueados manualmente. Então, são dois POPs em desenvolvimento. E a gente conclui dizendo que a criação dos POPs e a utilização deles por meio de treinamento são essenciais para garantir a qualidade, a uniformidade de todos os processos envolvidos, visando promover uma gestão consistente do ARCA quanto à resolução de problemas conhecidos na versão 4.7 do The Space. E, por conta da pandemia, os esforços, eu acho que de todas as instituições públicas internacionais, foram voltados à divulgação e disponibilização de materiais científicos sobre a COVID. E a gente cita o ARCA e as BVS da Fiocruz, e, por isso, o trabalho de novos POPs foi deixado para uma nova etapa. Aqui estão as referências, agradeço a atenção de todos vocês, estamos à disposição através do nosso e-mail de contato. Muito obrigado, bom dia e boa tarde a todos. Você está com o som fechado, Caterina. Sim, Caterina tem climação. Obrigada, Éder. Obrigada. Não estava falando que foi muito certinho, se sete minutos, foi muito bem treinada a apresentação. Obrigada. Agora, então, quem vai apresentar é a Luciana Daniela de Araújo, a importância dos repositórios institucionais em período de pandemia, a inserção da produção científica sobre a Covid-19 no Arca. Então, completando o outro aqui, as apresentações. Quando quiseres, Luciana, pode começar. Compartilhar a tela e começar. Bom dia a todas e todos. Eu vou tentar aqui, deixou-me organizar, porque eu fiquei um bom tempo para entrar na sala que eu não conseguia, estava dando algum problema que eu não estava conseguindo entrar. Mas deixa eu me organizar aqui rapidinho. Luciana, tal como fizemos na sessão de teste, é a Raquel Truta que está a falar. Basta só clicar em compartilhar a tela. Eu estou procurando aqui que ela não está aparecendo para mim. Minimize, se calhar, a janela. Talvez seja mais fácil para localizar. já minimizei todas, eu só estou quase com a tela do... Passo o rato no fundo da janela para lhe ativar as opções, então. Se não se importa, Luciana, para não atrasarmos o programa, eu talvez sugerisse à Catarina que passássemos ao seguinte. por faltarmos o si. Tudo bem? Sim, por favor. Ok. Por favor, então vamos... Ok. Então vamos passar então para o Ricardo Castro que vai apresentar da implementação a verificação de cumprimentos da política de acesso aberto a publicações científicas. O caso da nova FCSH. Então, Ricardo, pode-se começar. Olá, boa tarde. Bom dia a todas e todos. Vou então iniciar a compartilhação. Oi. Não sei se já estão a ver, espero que sim. Agora sim, já começou. Então, boa tarde. Agradeço aos organizadores da CONFOA a oportunidade de apresentar esta comunicação intitulada da implementação à verificação do cumprimento da política de acesso aberto a publicações científicas o caso da nova FCSH. Da autoria da Cátia Carvalho, Cátia Marques e ao próprio Ricardo Castro. Em 2020, após a conclusão de um longo período de avaliação, iniciou-se um novo ciclo de financiamento das unidades de investigação em Portugal. Quando chegou a minuta do contrato de financiamento plurianual enviado pela RCT, verificou-se que havia uma cláusula nova que tornava obrigatória à implementação da política de acesso aberto. O dever de cumprir a política não era novo, mas esta alteração introduziu uma novidade. As instituições de ensino superior portuguesas, tendo já diversas obrigações contratuais, das quais destacamos o reporte financeiro e científico e a publicitação da RCT em todas as atividades e publicações, passavam a ter de adicionar mais uma medida de controle da execução do contrato com a RCT, desta feita da implementação da política de acesso aberto. Compromisso da faculdade com o acesso aberto começou em 2010, quando passámos a ter uma interação mais assídua com o repositório da Universidade Nova de Lisboa, que tinha iniciado em 2008. Em 2016, a Universidade adquiriu o PURE, um sistema de gestão de informação científica e os depósitos da produção das unidades de investigação passaram a ser introduzidos no RUN pelos investigadores através desse sistema. A evolução dos depósitos foi sempre positiva, os resultados são por isso satisfatórios, mas nunca tinha sido criado e nunca foi criado qualquer sistema de controle da implementação da política ao nível do contrato. Aliás, o controle que existe é sobretudo ao nível dos serviços e realizado individualmente por algumas unidades de investigação, não sendo publicado nenhum indicador relativo ao acesso aberto nos relatórios anuais da faculdade, por exemplo. Foi necessário, portanto, fazer um ponto de situação relativamente ao acesso aberto na faculdade. Fomos fazer um exercício da taxa de cumprimento da política, definimos um universo, a produção científica das unidades de investigação da faculdade e depois fomos calcular o número de registros no PURE, onde se encontra a produção reportada anualmente pelos investigadores e investigadoras. Para tal, havia a necessidade de caracterizar a amostra de acordo com a política. Era toda a produção textual, um conjunto de diversos tipologias de publicação, das quais destacamos os artigos com avaliação científica e os livros e capítulos com ou sem avaliação científica. Fomos também extrair os dados no RUN para calcular a produção depositada e a produção depositada em acesso aberto. Os dados que extraímos da produção acumulada entre 2014 e 2018 foi esta, 14.148 publicações no PURE, 89% destas publicações eram tipologias enquadráveis na política, destas 89%, 28,4% estavam depositadas no RUN e cumpriam integralmente a política de acesso aberto da RCT. 27,5%, ou seja, praticamente a totalidade que estão já em acesso aberto não tem nenhum tipo de embargo. Agora tínhamos os dados, mas os problemas com a caracterização da amostra começaram a acumular-se. Constatámos que era necessário refletir sobre a fiabilidade destes números, identificando potenciais desvios à nossa amostra e havia vários. Registos incompletos, erros de classificação nos registros, depósitos de produção resultante de diversos projetos e financiamentos, depósitos em repositórios de outras universidades, dados não reportados, dados inseridos em duplicado. Sentimos uma enorme dificuldade em identificar quais as publicações que estavam enquadradas exclusivamente pelos projetos estratégicos ou plurianuais da ZUIS, uma questão fundamental na ótica da gestão dos contratos. O controle tinha que ser mais preciso para cada projeto e não baseado apenas em dados globais da faculdade. Mas havia mais dúvidas. Foi igualmente necessário caracterizar todo o ciclo de gestão institucional do processo de publicação, registro, reporte e depósito. Fomos identificar os pontos positivos e negativos. Como positivo, achamos que existe a gestão centralizada de todo o projeto PUR e RUN na reitoria, o que facilita a articulação. Também achamos que há uma boa mobilização de toda a comunidade. Há também a dedicação exclusiva de funcionários tanto ao PUR como ao RUN, mas também à questão do acesso aberto. E temos uma boa articulação de diversos serviços com diferentes valências e competências do qual esta comunicação é o resultado disso mesmo. Também encontramos alguma resistência à adoção da ciência aberta, desconhecimento das vantagens, um sistema de avaliação ainda muito baseado em indicadores quantitativos, receio quanto ao potencial entrava à internacionalização e à evolução das carreiras, indefinição dos procedimentos da RCT, críticas à limitação da liberdade de escolha de editoras e revistas, uma enorme diversidade de critérios das revistas e editoras que dificulta o entendimento do acesso aberto pela comunidade e um desconhecimento das políticas de acesso aberto pelas editoras nacionais. A comunidade de investigadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa é muito vasta, nós temos mais de 900 investigadores afiliados às nossas UIs, uns com financiamento e outros 100, há uma diversidade enorme de vínculos com tempos de dedicação muito variáveis, também há investigadores de um conjunto que estão afiliados, trabalham noutras instituições de ensino superior e tratamos de múltiplos domínios disciplinares, destacando sobre essa questão a relevância da publicação em livre, como todos sabem, do ponto de vista do acesso aberto que levanta também questões adicionais. Por outro lado, o ciclo de gestão institucional do processo também nos revelou algumas dificuldades, há uma longa cadeia de colaboradores, tipologias, de meios e procedimentos, nós temos 14 unidades de investigação financiadas pela FCT, são todas elas autónomas e isso representa também um potencial risco à correta implementação da política. Do ponto de vista, tendo feito esta análise, passámos também e começámos a pensar no futuro sobre estratégias e medidas, criámos, já foi criado um grupo de trabalho interno para tratar da questão do acesso aberto que já está a funcionar, já teve a primeira reunião, achamos importante e propusemos a definição de uma política de acesso aberto na Faculdade de Ciência Ricardo, se puder isso terminar. Vou acabar, vamos mesmo acabar. Vamos também prosseguir com a caracterização e com ações de informação, vamos solicitar a clarificação de certos aspectos da política à FCT e também pretendemos desenvolver um plano integrado de implementação da política com procedimentos e atribuição de responsabilidades. Muito obrigado. e peço desculpa por alguma demora. Obrigada, Ricardo. Luciana, podes apresentar, conseguiste achar o local para compartilhamento? Eu vou tentar aqui, mas, Caterina, eu queria te pedir um favor, caso eu não consiga, a Claudete vai apresentar, tá bom? Ok, tá certo, sem problema. Mas vou tentar aqui. Tá bem. acho que agora sim. Agora sim, só colocar em apresentação para ficar com a tela cheia, ótimo. Conseguiu? sim, sim. Deixa eu voltar lá, porque eu estava fazendo todo, eu estava tentando fazer todos os testes possíveis aqui e... Vamos lá. Ok, pode começar. Bom dia a todos, desculpe a todas, né, desculpe pelo probleminha que ocorreu, mas eu estou tentando resolver desde as sete da manhã. nós vamos falar hoje sobre a importância dos repositórios institucionais, o papel, a importância que eles exercem em períodos de pandemia. A gente já teve uma experiência, não pela pandemia, mas uma epidemia de zika que já ocorreu, ele foi bastante importante, a gente vai ver isso na apresentação adiante, e de como ele colabora na visibilidade da produção científica e principalmente para nós, América Latina, do quanto isso é importante, já que a nossa publicação não tem tanta visibilidade dentro das fontes de informação que os oligopólios de informação são responsáveis, né, as editoras acadêmicas a princípio e outras fontes de iniciativa privada. A Fiocruz, esse ano, ela comemora 120 anos, né, essa é a missão da Fiocruz, produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento do nosso sistema único de saúde, que é um sistema universal, e que contribui para a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira, tentando reduzir num aspecto integral e equânime, o que é bastante complexo por conta desse tamanho desse país, as desigualdades sociais e as dinâmicas de inovação, sempre pensando na defesa do direito à saúde e cidadania como valores centrais para a sociedade brasileira. A nossa instituição é uma instituição de saúde, né, e de ciência e tecnologia vinculada ao Ministério da Saúde, com os objetivos de disseminar, compartilhar conhecimentos, tecnologias que contribuam para a melhoria da saúde e a qualidade da população. Sempre fortalecendo o SUS com atividades desenvolvidas de qual, direta ou indiretamente, estão ligadas, pesquisa, ensino, produção de imunobiológicos, medicamentos, a área de informação e comunicação que nesse momento que a gente está com a pandemia e com a sociedade de informação totalmente estabelecida como uma questão central e também uma função estratégica nesse momento, assistência como os hospitais e os serviços de vigilância e referência. Ou seja, a informação e a comunicação se tornou um serviço essencial. Essas são as nossas unidades técnico-científicas que estão espalhadas pelo Brasil. Dentro dessa questão da pandemia, o Laboratório de Vírus Respiratórios e de Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, que é, assim, a gênese, a raiz da constituição da fundação, ele foi reconhecido pela OMS como uma referência mundial para o combate ao coronavírus nas Américas, agora em abril em 2020, isso é uma informação importante, a partir do momento que a gente percebe o papel central do campo da saúde e do papel da Fiocruz como uma instituição para as Américas nesse momento do combate ao coronavírus. essa página foi feita dentro do portal da Fiocruz, que é a cara, é o ambiente web, a representação da fundação no nosso ambiente web pela internet de como a gente poderia oferecer, ofertar fontes de informação científica que estão para além do repositório, que pudesse dar suporte à informação a qualquer pessoa que quisesse ter acesso a conteúdos que a Fiocruz produziria. E não só a Fiocruz, porque como conduz a outras fontes de informação que naquele momento foram importantes para a organização e constituição da área de organização e sistematização dos conteúdos sobre Covid dentro do repositório, foram importantes. Na verdade, eles contribuíram para isso, até porque no início a gente, a América Latina, a gente não tem a velocidade de produção de conhecimento e de sistematização de conhecimento como os países Estados Unidos e Europa. Outras fontes foram distribuídas de divulgação científica. Nesse tempo também se construiu dentro da fundação um centro hospitalar para a pandemia, ou seja, para tratamento de pacientes com a doença, com a patologia. A Fiocruz e a empresa AstraZeneca, a gente está vendo, ela assina um acordo para a produção de 30 milhões de doses de vacina contra a Covid em dezembro de 2020. Esse estudo está em processo. esse é o Arca, que é o Instituto, ou perdão, que é o repositório. Aqui, a gente na página, a gente visualiza o botão de Covid que foi criado para ter acesso diretamente aos conteúdos, para facilitar o acesso à informação para o usuário do repositório. vou ser mais breve. E, assim, eu acho que eu já falei bastante, os repositórios têm um papel central nesse momento de informações. A produção intelectual da Fiocruz foi toda depositada, está sendo, porque é um processo contínuo, ele não acaba, para oferecer acesso a esses conteúdos de forma mais rápida. houve um esforço enorme da rede de profissionais de informação para poder proporcionar esse depósito, já que, nesse momento, talvez, os profissionais de informação não pudessem fazer o autodepósito tão rápido, o autoarquivamento tão rápido. Mas eles também já fizeram isso e isso tem um trabalho. Só que aí, houve uma força-tarefa dos profissionais de informação para poder agilizar a sistematização da informação. Vou passar rápido aqui essa contextualização porque eu já falei bastante. A gente... Você é bem mais rápido aqui, Catarina. Faltou menos de um minuto. Tá, eu só queria destacar que dentro dos metadados e do registro do ARCA, da documentação que está sendo sistematizada, o papel que os indicadores altimétricos oferecem nesse momento para a visibilidade dos conteúdos e, principalmente, para essa produção de COVID, porque ela está percorrendo, ela está sistematizada ali dentro, está sendo organizada dentro do repositório, mas está facilitando o alcance dessa informação em outros canais de comunicação e a gente vê isso representado nos dados que o Altmetrics oferece. Assim que puderes terminar, Luciana, por favor. Tá certo. Essa é uma nuvem de tags do que está sendo pesquisado mais no... dentro do repositório nesse momento. Total de depósitos, o número de tipologias que foram colocados, a gente vê que tem um número grande de relatórios técnicos, artigos e pré-printes, isso é uma coisa interessante. Essas são as instituições que convergem na produção conjunta com a Fiocruz, são várias instituições no mundo e no Brasil, na América Latina também. E a gente reafirma o papel do depósito, do quanto é importante depositar nos repositórios institucionais. Ok? Seria isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Luciana. Então, vamos passar em seguida para a Paloma Rayana, que vai falar sobre... O título do trabalho dela é Repositórios Brasileiros sobre a Covid-19. E tem um microfone aberto, por favor. Alguém pode dar uma olhada no seu microfone? Alô? Oi, é que tem um barulho... Só um minutinho, Paloma, que tem um barulho que está atrapalhando. Ok. Paloma, desculpa, acabei por desligar, como ninguém se acusava, o som de toda a gente. Por favor, abra o som. Então, o título do trabalho da Paloma é Repositórios Brasileiros sobre a Covid-19 e colaboração para o enfrentamento da pandemia. Pode começar. Paloma, tem que abrir o seu som, por favor. Paloma? Agora sim. Agora sim? Pronto. Boa tarde, bom dia novamente. Meu nome é Paloma Rayana, sou bibliotecária formada pela Universidade Federal de Pernambuco e venho trazendo a pesquisa Repositórios Brasileiros sobre a Covid-19 e colaboração para o enfrentamento dessa pandemia. Então, diante da pandemia que surgiu, foram surgidas diversas iniciativas científicas, acadêmicas, institucionais de forma mais ampla para poder se divulgar informações sobre essa pandemia. Então, o objetivo da pesquisa foi realizar o mapeamento desses repositórios no país, no país, que estão indicando conteúdos sobre a Covid e assuntos correlatos à pandemia. a nossa metodologia que foi utilizada foi procedimento metodológico da nossa revisão bibliográfica, levantamento exaustivo na internet, uma análise nesses websites desses repositórios, uma elaboração do questionário para os responsáveis dos repositórios. Universo e Amostra foram analisados em 64 IES e centros de pesquisa da área de saúde e repositórios. Observou-se a existência de 20 instituições que têm o conteúdo sobre a pandemia e dessas 20 instituições que nós enviamos o questionário, nós tivemos um retorno de 50%. As 10 instituições responderam ao nosso questionário. Das 10 instituições, 7 foram universidades federais, 2 universidades estaduais e um centro de pesquisa. Nós também dividimos sobre as regiões que deu 40% no sudeste, 30% no nordeste, 20% no centro-oeste e 10% no sul. E apenas uma instituição não tem um profissional bibliotecário à frente do repositório. Os resultados principais da nossa pesquisa foi que nós percebemos que dentro dos repositórios, os conteúdos, serviços, notícias e programas sobre a COVID, 60%, elas estão dentro de espaços específicos, 20% dentro de repositórios institucionais, 10 estão em ambos, tanto no portal da instituição quanto no repositório, e 10 estão só no portal de notícias. Esse está o gráfico da nossa análise dessa questão. Aqui está. Essa questão foi especificamente sobre a produção científica, onde ela está sendo armazenada, a produção científica dentro da instituição. Então, 50% afirmou que é no repositório institucional, 10% especifica que é num repositório temático específico para esse tema que foi criado, e 20% está em um espaço dentro do repositório institucional, pouco aleatório. Perguntamos também sobre a continuidade do tratamento desses conteúdos, se é viável e se faz de interesse da instituição continuar mantendo o conteúdo nas suas plataformas. Então, de 70% dos respondentes, 30 afirmaram que sim, que é viável e que vai continuar com o conteúdo em suas plataformas. 30% disse que ainda não sabem se o conteúdo vai permanecer em suas plataformas e 10% responderam que não, que após a pandemia esses conteúdos serão retirados de suas plataformas. Aqui está um gráfico. Aí também perguntamos sobre a preservação desse material, se eles estão fazendo um plano de preservação digital desse conteúdo. Então, dos 80% dos respondentes, 30% afirmaram que sim, que eles estão fazendo a preservação digital desses conteúdos, 40% afirmaram que não está previsto o plano e 10% indicam que não está previsto, que não vai fazer nenhum plano de preservação digital desse conteúdo. Aqui está o gráfico. perguntamos sobre o estágio desse plano de proteção dos dados, de preservação. Quatro instituições afirmaram o seguinte, que uma delas, o plano está sendo elaborado e irão trabalhar com preservação distribuída. Falou, mas dois minutos. Está certo, obrigada. 10% já assinou a preservação e a parceria com o IBIC e está fazendo parte da rede cariliana. Sobre a nossa análise, foi observado com a análise das websites que muitas das instituições não aderiram à divulgação de conteúdos e notícias sobre a pandemia e seus repositórios e portais, respectivamente. A respeito da análise dos questionários, percebe-se que o número de instituições que tratam de publicações e pesquisas sobre a COVID-19 é uma porcentagem muito pequena em relação ao número de repositórios existentes no país. Algumas instituições estão iniciando ações, mas ainda não sabem ao certo como proceder com a preservação digital, mas outras também ainda não. O futuro, e com isso o futuro acaba se tornando incerto, pois ainda não há muitas instituições interessadas pela permanência desses conteúdos em suas plataformas. Nossas considerações. Foi importante conhecer as instituições que estão registrando os conteúdos sobre a pandemia para apoiar os autores desse contexto. Destaca-se que divulgar as iniciativas existentes para colaborar com o enfrentamento da pandemia por meio da comunicação científica também traz visibilidade para os repositórios e, por último, acredita-se que essa pesquisa possa instigar instituições que ainda não estão realizando esse registro de conteúdos para ampliar, difundir e preservar o conhecimento produzido. Aqui estão nossas referências e agradeço a participação. Obrigada, Paloma. Foi bem certinho no tempo. Obrigada. Agora, então, vamos passar para a Alessa Fabiola do Santos Sinslinski, que, com o título da apresentação Projeto de Depuração de Metadados do Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil. Então, Alessa, quando quiseres começar. Bom dia. Pode colocar em modo de apresentação. Ok, obrigada. Entendo? Sim. Bom dia a todos. Eu sou a Alessa, sou bibliotecária, doutorando em Ciência da Informação pelo IBICT, o AFLJ, e hoje, em nome da Cássia, Lenisa e Jéssica, eu vou apresentar o projeto de decuração de metadados do Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil, o RIMB. Bom, o RIMB, ele é o portal que reúne a produção científica desenvolvida por militares e servidores civis da instituição. Ele é composto por artigos de periódicos, artigos apresentados em eventos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. utilizam o software de Space e atualmente estamos na versão 5.4 em processo de migração para uma nova versão. Ele é organizado em subcomunidades, são 22 subcomunidades baseadas nas 22 grandes áreas de conhecimento da instituição, que são as áreas onde são produzidas as pesquisas e estudos dentro da Marinha do Brasil, e dentro de cada subcomunidade existem as coleções por tipo de documento. O repositório foi desenvolvido com base numa política institucional, então ele prevê o depósito compulsório por parte dos autores que realizam cursos dentro e fora da Marinha, ele também foi desenvolvido com base numa cartilha institucional que prevê os procedimentos de depósito tanto para os autores quanto para os bibliotecários que trabalham no repositório, e além disso ele também conta com uma licença de armazenamento e uma licença Creative Commons. Um breve histórico, em 2014 a produção científica digital da Marinha começou a ser inserida no software Pergamum, que é o gerenciador de acervos bibliográficos utilizado pela rede de bibliotecas integradas da Marinha, a rede BIM. Em 2016, visando cumprir os objetivos de reunir, armazenar, organizar, preservar, recuperar e divulgar a produção científica da instituição, iniciou-se o projeto do repositório. Esse projeto foi desenvolvido a partir de um povoamento inicial, com a migração de 2.214 documentos do Pergamum para o Space, e ele foi lançado em outubro de 2018. Essa decisão de aproveitar a produção científica que já se encontrava no Pergamum, ela teve como propósito a economia de recursos e a otimização do trabalho dos bibliotecários da rede BIM, tornando possível a criação do repositório com mais eficiência. A partir da migração inicial, foram constatadas algumas discrepâncias. Na prática, muitos desafios foram enfrentados para aproveitamento dos dados migrados do Pergamum, pois este utiliza o formato Mark 21 para catalogação e o Space utiliza o formato Dublin Core. De acordo com Alvus e Souza, cada padrão possui diferentes formas de especificação dos metadados, utilizando linguagens diferentes de representação. Então, assim, foram produzidos metadados inconsistentes e documentos duplicados, que apresentavam um padrão de descrição Mark 21, porém, eram visualizados em formato Dublin Core. Como a migração não sucedeu a contento, então, foi iniciado o projeto de depuração de metadados do repositório, cujos objetivos foram analisar os metadados com inconsistência descritivas, verificar a ausência de preenchimento de metadados essenciais, padronizar e normalizar a descrição e criar uma estrutura de metadados para o repositório, vislumbrando a melhoria da qualidade dos dados no repositório e a interoperabilidade com outros sistemas. Foi feita uma migração inicial de 2.214 itens, como já mencionado, e mais duas migrações complementares, totalizando um dos 2.950 registros transferidos do perno no paro de space a serem depurados. Então, foi realizada duas formas de depuração, uma depuração manual, que consiste na análise item a item, utilizando-se da divisão por subcomunidades e coleções para verificação, e foi realizada uma depuração em lote, que é a exportação e importação de metadados em formato CSV. Então, aqui foram algumas discrepâncias que foram visualizadas, as principais inconsistências de metadados, por exemplo, o título junto com autor e orientador, que é um padrão marque, orientador junto com a palavra orientador, editor junto com o local, são tudo padrões marque, porém visualizados em Dublin 4. Então, aqui mais um exemplo. Outro exemplo, nesse caso, o resumo, em português e inglês, que vieram juntos no mesmo campo de descrição e cortados, mais um erro que veio do Pérgamo, com os resumos cortados. Então, essas foram as principais inconsistências, o MetaW é a inconsistência que apresentou, e além disso, também foram verificados a ausência de elementos fundamentais, como o resumo... A alença, dois minutos. Certo. Direitos autorais, documentos sem PDF e palavras-chave sem um padrão descritivo. Então, aqui um documento sem o resumo e foi feita a depuração, que foi feita ou manual, editando item a item, editando os Dublin Core e atualizando o registro, ou uma depuração em lote, que foi exportado um conjunto de metadados, nesse caso, de uma coleção, que abriu uma planilha, então, você podia editar em lote e depois importando novamente para o repositório. E além dessas dificuldades, também foram percebidas duas dificuldades técnicas, problemas na migração junto ao pérgamo do OIPMH para a coleta automática, então, a gente precisava fazer de tempos em tempos uma coleta manual, porque não funcionava automático, e interrupção da inclusão do objeto digital no pérgamo, então, não era mais possível colocar o PDF. E assim, isso se tornou inviável a inclusão da produção científica por este sistema, suscitando a necessidade premente da inclusão diretamente no space, pela facilidade e veracidade dos dados. Então, a partir de setembro de 2019, um ano após o lançamento, decidiu-se pela inclusão direta dos registros no space, a fim de melhorar o padrão dos metadados. Desde então, não houve mais obstáculos descritivos e técnicos. Sua adoção pela rede Bibliotecas da Marinha tem ocorrido plenamente após a realização de treinamentos para a padronização dos metadados, visando a aumentar a qualidade do sistema no acesso à informação. O projeto de depuração dos 2.950 registros migrados do Perlum para o Space deve ser concluído em dezembro de 2020 e atualmente o nosso repositório conta com 3.415 documentos. É isso, agradeço a todos pela atenção, essa é a equipe do repositório e o nosso contato. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessa. Obrigada por cumprir o tempo. Agora, então, vamos passar para a Madalena Carvalho com o título do trabalho O repositório e o compromisso da Universidade Aberta com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando quiseres começar. Está com o microfone desligado. É o microfone que está desligado, a apresentação estava ok. Já está, peço desculpa. Tranquilo. Sem problema. Ora, então, eu estava a dizer cumprimentar, bom dia, boa tarde a todos. Queria dizer que começava por dar os parabéns pela organização do evento e agradecer a oportunidade de estar a fazer esta apresentação. O trabalho foi desenvolvido por Sandra Caeiro, docente da Universidade Aberta e por mim, Madalena Carvalho e tem como título o repositório e o compromisso da Universidade com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ora, a Universidade Aberta tem vindo a desenvolver um trabalho sobre a avaliação do desempenho da sustentabilidade da instituição e desempenho nesse avaliado de forma integrada incorporando a vertente ambiental social, económica e de governança nas suas diversas atividades. portanto, foi submetida à avaliação do desempenho através de uma ferramenta específica para a avaliação de instituições de ensino superior, através de uma abordagem participativa na comunidade e de uma formação aos funcionários sobre boas práticas ambientais em contexto organizacional, foram identificadas propostas de melhoria do desempenho da sustentabilidade da instituição e em 2019 a Universidade assina um compromisso com o desenvolvimento sustentável no âmbito da rede de campos sustentável em Portugal e já em 2020 a UAB assumiu o comprometimento no âmbito da Lisboa Capital Verde. Em 2019, final de 2019, foi introduzido no repositório aberto a possibilidade de se efetuar a identificação dos conteúdos com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Portanto, os autores têm a possibilidade de, quando fazem o depósito em autoarquivo, efetuar a identificação da sua produção e os serviços de documentação efetuam a identificação de toda a produção académica, da produção institucional e dos recursos educacionais abertos. O objetivo deste trabalho é perspectivar a relevância do repositório como ferramenta passível de monitorizar a forma como a instituição corresponde aos compromissos da Agenda 2030, nomeadamente, identificar os ODS sobre os quais a produção académica e científica e a investigação incidem, avaliar a existência de padrões entre as diferentes tipologias de produção, o grau de aceitação e de motivação dos autores, as áreas em que a Universidade pode apostar na sua oferta formativa e até no desenvolvimento e investigação e analisar em que medida esta abordagem se pode consubstanciar como um dos indicadores relevantes para a avaliação do desempenho da sustentabilidade em toda a instituição. Deste modo, foi feita uma análise quantitativa, global e segmentada dos ODS do repositório, a análise dos ODS representados na produção académica, produção institucional e recursos educacionais abertos, considerados como as três grandes tipologias de conteúdos do repositório, e a análise dos depósitos efetuados de janeiro a junho de 2020 nas comunidades científicas, portanto, os depósitos efetuados pelos autores de sua livre e espontânea vontade. Relativamente aos ODS que representam a investigação e toda a produção do repositório, eles estão representados aqui, de forma muito clara se destaca o ODS 4 e o ODS 9, um bocadinho mais abaixo, mas isto é o retrato de todo o repositório. Mas, se formos ver pelas tipologias de produção e pretendíamos perceber também isso, verificamos de acordo com estas áreas e este gráfico representa a totalidade de conteúdos do repositório e aqui destaca-se desde logo a produção académica e o REIA porque os serviços de implementação fizeram a recuperação de todos os conteúdos depositados nesta área, de acordo com o desenvolvimento sustentável e as áreas científicas só têm conteúdos a partir de 2020. Portanto, com este tipo relativamente aos conteúdos com o ODS vemos que o padrão se mantém, portanto, este padrão se mantém, ressalta-se só aqui relativamente ao ODS 9 e relativamente à produção institucional que há uma grande produção nesta área, isto tem a ver com a produção editorial da Universidade e o Magazine e o Magazine no AV para vermos o grau de aceitação dos autores face à referenciação do ODS temos aqui assim os conteúdos depositados então de janeiro a julho de 2020 em que vemos que se mantém o padrão o auto-arquivo vemos que há disparidade entre as comunidades e o número de depósitos portanto, não há uma uniformidade também daqui tiramos ilações e portanto percebemos que percebemos que houve de facto uma adesão dos autores mais de 50% concordaram e disponibilizaram voluntariamente a sua produção mas há comunidades onde o autorreporto é muito baixo por isso é importante reforçar a comunicação e a formação dos autores comparamos a nossa atividade com os indicadores para o país fornecidos pelo sistema pelo INE Instituto Nacional de Estatística e aqui percebemos que o AAB pode contribuir para melhorar a investigação nos diferentes ODS em particular na sustentabilidade ambiental onde tem muita formação na área e relacioná-los com a indústria de inovação e infraestruturas onde se evidencia uma forte contribuição científica no ODS 4 Portugal tem níveis de formação ao longo da vida muito baixos e o AAB pode aí contribuir porque reforçando a sua oferta de formação em ALV considerações finais destaca-se logo a relevância do repositório como sistema de apoio à gestão o reporte dos ODS da produção pode ser adotado como indicador para efetuar a avaliação do desempenho da sustentabilidade da instituição numa das suas componentes fundamentais a investigação e o ensino as publicações incidem sobre estes dois FAD 2 ODS o que evidencia o seu alinhamento do alinhamento da produção com a principal área de atuação da universidade o trabalho permite sim avaliar a forma como a instituição está a dar resposta aos compromissos da Agenda 2030 agradecemos muito a vossa disponibilidade e a vossa atenção boa tarde obrigada Madalena uma boa tarde agora passamos em seguida então para a Paula Regina que vai apresentar o trabalho intitulado Políticas de Autoarquivamento e Repositórios Institucionais Brasileiros Estudo Analítico do Mercado do Metadado Assunto pode começar tem que ligar o som Paula por favor Oi agora vocês me escutam? agora sim estão vendo também a planilha de apresentação? sim apresenta isso ok mas a minha tela não né? sim estamos vendo a tela sim sim mas a minha imagem está fechada é isso? a tua imagem está fechada pode ligar a câmera mas pode apresentar assim também não tem problema só um minuto pode isso então tá bom então olá a todos né? eu sou a Paula e vou conduzir então essa pesquisa intitulada Políticas de Autoarquivamento e Repositórios Institucionais Brasileiros um estudo analítico do Metadado o assunto essa pesquisa foi conduzida no âmbito da Universidade Federal de São Carlos da Universidade Estadual de Campinas e ela avisa justamente identificarmos né? em que condições essas políticas de autoarquivamento elas estão hoje contemplando a questão da representação e recuperação por assuntos né? então qual o cenário né? que justifica a condução dessa pesquisa nós temos no Brasil uma realidade em que o autoarquivamento e repositórios institucionais ele ainda é uma prática com pouca adesão né? apesar de termos aí algumas políticas já pré-estabelecidas nós temos uma resistência por parte dos autores e também nós temos uma deficiência né? uma carência mesmo de estudos dedicados ao autoarquivamento em repositórios institucionais na literatura nacional principalmente em relação a qualidade da representação e recuperação por assuntos alguns dos estudos né? eles introduzem essa preocupação acerca da qualidade do metadado do assunto né? utilizados na descrição de dados armazenados nesse tipo de ambiente contemporâneo né? de informação com especial destaque para a literatura nacional em que nós observamos alguns estudos que versam justamente sobre a questão da representação por assuntos a partir da prática do autoarquivamento então esses estudos eles olham o uso das linguagens gregas natural controladas como uma forma de melhorar a questão do processo de busca e recuperação também a própria questão da prática né? do processo analítico que é imusível no âmbito dos repositórios institucionais no que compete ao autoarquivamento e também um estudo mais recente que versa sobre a qualidade dessa representação de assuntos a partir da prática do autoarquivamento considerando o índice de consistência né? a própria qualidade da indexação mesmo que é conduzida bom, então diante da carência né? desses estudos que investigam essas implicações do autoarquivamento na representação e recuperação por assuntos em sistemas como repositórios institucionais de acesso aberto nós tivemos como objetivo analisar essas políticas de autoarquivamento né? que são registradas pelos repositórios institucionais brasileiros com destaque para as diretrizes que estabelecem né? orientações em relação a prática da representação por assuntos nós compreendemos que esse eixo investigativo ele está permeado por inúmeros desafios né? e discussões frente às demandas mesmo introduzidas pela questão do acesso aberto então é um objeto investigativo de bastante necessidade de ser observado pela literatura de forma prática nós no primeiro momento conduzimos um estudo exploratório com uma ampla pesquisa bibliográfica para fundamentar né? a partir dos estudos teóricos os temas que estão contemplados na nossa pesquisa e no segundo momento uma pesquisa empírica a partir de coletas de dados no ambiente do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia ou ERIPT em que identificamos 108 repositórios listados ali brasileiros num segundo momento nós recorremos ao RORMEP né? para identificar justamente essas políticas né? e mandatos de acesso aberto que estão registradas nesse ambiente o RORMEP então ele é um ambiente dedicado ao registro dessas políticas de mandato né? de repositório de acesso aberto confere o registro internacional pesquisável que traça então o crescimento desses mandatos e políticas de acesso aberto adotados né? por instituições universitárias e seus respectivos e repositórios justamente visando aí a questão do acesso aberto em todo o mundo como resultados né? nós tivemos a partir da pesquisa conduzida no início de 2020 dois minutos Paulo obrigada que 22 repositórios listados nesse ambiente apenas sete disponibilizam né? possuem políticas de auto-arquivamento sendo que somente uma é uma política mista né? que é da Universidade Federal do Ceará na qual o auto-arquivamento é opcional né? ou seja o status dessa política mista tanto a biblioteca como o autor eles podem conduzir esse depósito um índice bastante preocupante é que 93,5% dos repositórios brasileiros eles não possuem políticas de auto-arquivamento né? que contemplem a questão da representação de assunto a Universidade Federal Rural da Amazônia ela possui então ela se destaca com a sua política de auto-arquivamento por trazer especificações explícitas em relação a qualidade desses metadados tá? em que a publicação do recurso internacional nesse repositório ela é conduzida após a verificação dos metadados né? como uma etapa fundamental para essa padronização dos processos de busca e recuperação da informação e as outras políticas listadas né? dentro dessas sete elas não fazem alusão a questão do metadado o assunto ou mesmo indicam orientações para o autor de como proceder esse processo analítico então a gente percebe né? como conclusões que a questão da representação de assuntos ela está ainda bastante tímida né? seja na literatura quanto na prática mesmo com base nas informações identificadas né? e que as políticas de auto-arquivamento então elas não não versam sobre essa questão e essa relevância do tema então é a seguinte presença dessas políticas de auto-arquivamento nesses recursos brasileiros acabou o tempo Paula a importância dessas iniciativas darem observar e discutir essa questão justamente para viabilizarmos uma qualidade no processo de busca e recuperação da informação obrigada viu Catarina? obrigada Paula bem em função do horário que nós atrasamos um pouco não vamos ter espaço para perguntas mas eu agradeço a todos os que apresentaram e uma boa tarde para todos os portugueses e um bom final de manhã para os brasileiros tá? muito obrigado a todos tá? até o próximo ok